Nitael Alves, vem pra cá, jovem de Deus, homem de Deus, tudo bem contigo? Tudo bem, prazer em receber, viu? Deus te abençoe, fica à vontade, sente aí. E nós estamos aqui no Noite com os Adoradores de Deus, recebendo essas joias, esses adoradores. Você é um adorador, é um jovem, que já adora o Senhor. Eu tô vendo aqui que desde 7 anos de idade, você ia aos cultos, mas depois foi em outra congregação que o pastor convidado o chamou e fez uma profecia. E essa profecia você acabou esquecendo, mas eu quero que você fale. E você lembra desse início, quando ele profetizou que você ia cantar para multidões? Lembro sim, pastor. Foi assim, eu era muito jovem, era criança, e eu gostava muito, sempre gostei muito de louvores pentecostais. Pentecostal, olha aí. Então, ia na igreja, eu ouvia muito Cassiane, que naquela época era super pentecostal, né? Super mesmo. E aí, quando eu tinha oportunidade, quando eu era criança, eu cantava um hino ali, mas eu era muito tímido. E aí, um dia, a gente foi numa congregação, eu tinha 7 anos de idade, e eu fiquei no canto, lá no final da igreja, quietinho, junto com a minha mãe, tímido. E aí, quando acabou o culto, pelo menos quando eu era mais jovem, a gente tinha o costume de fazer aquela fila para o pastor orar pela gente quando acabava o culto. E aí, eu fiquei na fila junto com a minha mãe, junto com meu pai, minha irmã, e quando o pastor convidado orou por mim, ele falou assim, olha, Deus me mostra você em cima de um palco, cantando para multidões. Deus vai fazer algo extraordinário na tua vida, você vai gravar um CD. Mas eu era muito criança, tinha 7 anos de idade, então eu esqueci aquilo completamente. Aí, passou-se alguns anos, quando eu estava com 12 anos de idade, já estava em outra congregação, e estava tendo uma campanha na igreja, e aí, um dia antes, a campanha era de domingo, um dia antes eu orei a Deus e falei assim, Senhor, eu preciso ouvir a tua voz falar comigo, porque já fazia um bom tempo, já que eu não ouvia Deus falar, Deus usar alguém para falar comigo. Isso aí, você já estava com quantos anos, quando você fez esse, perguntou isso para Deus? 12 anos. Já estava com 12. Isso. E aí, quando eu fui para a igreja, preparei um louvor, e quando eu preparei esse louvor, eu falei, Deus, se for da tua vontade, usa o pastor para me dar uma oportunidade para cantar. Só que eu nem lembrava que conseguia cantar, eu não lembrava de nada, realmente. E aí, quando eu cheguei no culto, o pastor foi lá e me deu a oportunidade. E eu cantei, eu cantei antes da pregação, aí eu cantei e estava muito tímido, era muito tímido, pastor, era muito tímido. Quando acabou de eu cantar, o pastor convidado, ele foi e pegou o microfone, que ele estava convidado para pregar naquela noite, e ele falou assim, aquele jovem que cantou aqui agora, vem aqui na frente. Eu fui, já fazia muito tempo que Deus falava comigo, então fui me tremendo. E aí, quando eu cheguei lá na frente, ele falou assim, olha, Deus tem uma obra muito grande na tua vida. Você vai gravar um CD, eu vejo você com um CD na tua mão. Deus vai te levar por todos os cantos dessa terra. Você vai ver o que Deus vai fazer, eu vejo você cantando para multidões. A mesma coisa que ele falou comigo quando era criança, Deus estava reafirmando ali. E aí, eu recebi aquilo, chorei. Mas logo em seguida, veio aquela dúvida. Meu Deus, como vai acontecer tudo isso? Olha aí, ó. Porque na minha mente, gravar um CD era meio inviável para mim na época. Eu não tinha condições nenhuma. Eu não conhecia nada do meio, não conhecia ninguém. Então, como que eu ia fazer isso? Eu entreguei Na Mundo de Deus, 12 anos. Eu lancei minha primeira música em 2018, quando eu estava com 18 para 19 anos. Então, foi um longo tempo aí. Seis anos, mais ou menos. Então, assim, eu tomo esse tempo como experiência. Porque se eu gravasse um CD com 12 anos, eu acho que eu não teria a mesma mentalidade que eu tenho hoje. Porque eu percebo que é tudo Deus nos moldando, Deus trabalhando, Ele vai nos preparando. Com certeza. Ele não pode entregar a vitória assim logo de cara, porque senão a gente também faz coisa errada, né? Aí, eu gravei esse CD. Foi muito difícil. Eu entrei com uma empresa para gravar esse CD. Fui enganado. Ih! É triste isso. Depois, já já, a gente vai saber sobre esse problema que você teve. Mas nós estávamos falando aqui, quando você, você já com 12 anos de idade, né? Você relembrou dessa promessa. E aí teve um concurso, né? E teve uma promessa de gravar o seu primeiro CD por uma suposta gravadora. Mas houve um problema, houve um ruído no meio dessa comunicação. O que foi que houve lá, que não deu certo? Foi assim, pastor. Olha, eu fazia aula de canto. E aí a minha professora tinha uma aluna. E ela falou assim pra mim, olha, a minha aluna vai participar de um concurso de uma gravadora. Você não quer participar? Eu falei, ah, quero. Vai saber se essa é a porta que Deus tem pra mim, pra eu poder gravar o meu CD. E aí eu participei do concurso. Passei, fui pra final do concurso. Não ganhei. Mas aí eu decidi investir na gravadora pra poder gravar um CD. E aí a gravadora me prometeu várias coisas. Falava que ia me dar composição de tal compositor, de outro compositor. E aí quando eu peguei uma canção que eu ia gravar, a gente canta, a gente sabe que tem que fazer voz guia, tudo aquilo. Eu fiz a guia da música, tudo certinho. E aí quando eu tava em casa, a minha mãe acessou um canal de uma outra gravadora grande. E quando a minha mãe acessou o canal da gravadora, tava um vídeo lá da preparação do clipe da cantora. E quando ela colocou o vídeo da cantora, os becks cantaram o refrão da música que eu tinha pegado. Que até então a gravadora falou que seria exclusiva, minha, de mais ninguém. Naquela hora eu parei ali, minha mãe comentou no vídeo, o compositor me chamou e ele falou assim pra mim, Olha, eu tenho aqui toda a lista de cantores do qual vão gravar minha música e o nome do seu filho não tá aqui. E eu paguei por aquela composição. Poxa, na época você investiu dinheiro. E a gente que tá começando, a gente não tem muita verba pra poder investir. E aí eu entrei em contato com a gravadora, a gravadora me desanimou totalmente. Tentei reaver o dinheiro, não consegui infelizmente. Aí eu fui até num advogado e eu creio que foi o advogado que foi usado por Deus. Porque o advogado, ele olhou pra mim e falou assim, olha filho, grava o teu CD. Deus vai te honrar muito mais do que essa luta que você vai enfrentar agora. Eu saí dali junto com a minha mãe, sempre minha mãe comigo, sempre. Pra onde eu vou, minha mãe vai? Dona Silvia. Dona Silvia. Dona Silvia tá ali. Sempre ela tá ali. Sempre comigo. Pro que deve, ela sempre tá ali. E aí a gente falou, o que que vamos fazer agora pra poder gravar esse CD? Porque não tinha verba nenhuma. E a minha mãe sempre fez muito artesanato. Minha mãe sabe fazer crochê, sabe fazer várias coisas. Que legal. Então foi aí que você entrou essa frustração, dizendo, né, sobre essa gravadora. Sim. Vocês perderam recursos. E pra recuperar, então, foi necessário você, junto com a sua mãe, fazer artesanato. Isso. Conta pra gente essa fase. Foi assim, a minha mãe, ela sempre fez crochê. Ela fazia muito tapete. E eu não tenho a menor vergonha de dizer que eu aprendi também. Tá mostrando Dona Silvia lá, pra quem não conhece. A minha mãe ali. Manhinha. Lá na Bahia chama de manhinha, né? Você chama de mamãe, como é que é? Minha mãe é penavulcana. Minha mãe é penavulcana. Nós chamamos de mãe, só. Chamamos de mãe, né? Lá na Bahia é manhinha. Manhinha, paiinho. Deus abençoe a senhora, Dona Silvia. Sucesso pra senhora. Continua. Aí foi assim, eu não tenho vergonha de dizer que eu sei fazer isso, porque faz parte da minha história. A minha mãe, ela me ensinou a fazer o crochê, eu aprendi muito rápido. Que legal. E eu gosto bastante, porque eu acho que é algo terapêutico, né? Poxa, rapaz. E aí a gente também começou a fazer a customização de chinelos, né? Então foi do crochê e dos chinelos que a gente conseguiu juntar o dinheiro pra poder fazer o CD. Tinha dias, assim, que eu passava a madrugada acordada fazendo chinelo, fazendo o crochê junto com ela pra conseguir o dinheiro do CD. As pessoas olham pra gente, assim, vê a gente cantando, acha que a gente cai de paraquedas, né? Olha aí, ela tá vendo? Ah, não aconteceu nada, foi sorte. Não, nunca é sorte. Sempre Deus e Deus sempre testa antes, pra depois ele dar a vitória pra gente. Correto. E foi através disso que eu consegui gravar meu CD. Eu não tenho a menor vergonha. O meu maestro também, que gravou meu CD, me ajudou muito, que é o maestro Thiago Oliveira. Thiago Oliveira. Ele ajudou eu demais, demais. Desabençoe. Foi uma bênção de Deus, foi um presente que Deus me deu pra eu conhecer. É uma alegria poder conhecer ele. E foi isso, sabe? Eu creio que a gente sempre vai enfrentar lutas. Se a gente pode estar lá embaixo, pode estar lá em cima, sempre vai ter uma aprovação pra gente. O que a gente não pode fazer é desistir. Verdade. Às vezes nós ficamos tristes, queremos desanimar, sim, mas quando a gente está amparado pela promessa de Deus, eu acho que a promessa é muito mais forte do que qualquer outra coisa. Com certeza. Então por isso assim que eu falo muito pras pessoas, que se você tem uma promessa de Deus, acredite, o homem pode falhar com você, mas Deus jamais vai falhar com você. A palavra de Deus não é mentirosa. Quando Deus lança a promessa, ela vai e faz o que apraz. Maravilha. Faz o que ele manda. Isso é importante. Isso é importante. Obrigado.